E coloca o... O que é esse aqui? E coloca o... Eu tô bem triste Então beleza, agora tá mais a cara aqui, ó Eu tô bem triste Da loop Loopy foi Beleza Então agora, ó, eu tô bem triste, essa é a real Porque eu perdi Então vamos lá Começamos com o escudo divino, eu tô contra um bruxo Isso aqui talvez me dê um pouco de vantagem, eu tô com o mini robô blindado Um vingar e um benção dos reis A princípio é uma boa mão pra iniciar Porque eu começo colocando vingares, na segunda rodada eu desço o mini robô Na terceira rodada eu vou ter alguma coisa pra lançar Antes de colocar o benção dos reis Não vejo muitos problemas nessa mão Vejo agora que eu comprei consagração Eu preciso comprar uma carta de 3 de mana Ou menos, senão eu vou ter problema Mas vamos ver o que vai acontecer Na pior das hipóteses, o que eu posso fazer é descer o mini robô E na outra colocar... Hum, isso foi bom Juventude perdida é o caralho Eu tenho muito mais pra dizer E nem preciso de muito pra viver na paz Só um bolacho de rã e simpatia A sério que ele já vai... Ah, beleza Não, sem caô, sem caô Isso aí foi de boa Hum, ok Eu devia ter descido na... Ah, não Então, a parada aqui é que eu não posso Ah Abra sua mente Faça sua mala Bom, ele só vai conseguir matar um dos dois, certo? Provavelmente ele vai bater com esse bicho no malabarista Porque o malabarista é o mais chato, ele vai morrer E o vingar vai tunar o meu robô Pós silêncio Então não é um problema pra mim Pode matar o robô Ele vai matar o robô? Não, mata o malabarista, idiota Que burro Não, não sei o que ele tem na mão Mas foi bem burro da parte dele Deixar o malabarista em campo Ah, ele vai ter uma carta de matar o malabarista Não, não matou não 3 de dano Ah, tiro de bomba lá Ah, foda Tá, ou ele conhece muito bem o meu deck Ou ele foi muito sortudo Mas acho que ele conhece bem o deck Fodeu Vou descer um vingar Chamar um recruta E rezar Nossa, fodeu muito Ele tá com handlock Fodeu Pra Tiff Live amanhã O que tudo indica sim Aliás, eu espero que sim Com o que você gasta os seus gold? Eu vou comprando pack, velho Vou comprando pack Eu não gosto de arena Pepsi Gente Tá chegando o meu Pro Evolution E tá chegando o meu O meu FIFA Então vai ter muito joguinho de futebol Vê os que gostam Ok, temos um problema Eu tenho duas bênçãos dos reis Que seria legal guardar pra um letal Eu tenho um vingar na minha mão também Que é bem interessante Eu vou evitar usar a minha A minha mão A minha bênção dos reis agora Por quê? Eu posso chamar um Posso chamar um? Não, não posso chamar um A real é que eu vou matar esse cara E pau na minha bunda Foda-se Queimei um bênção dos reis Mas eu limpei o campo dele Ahm E ele não consegue matar ali Pelo menos não assim tão fácil Eu tenho uma consagração Dependendo do que ele descer Eu uso E na próxima talvez Eu deixo o Desafiante Misterioso Que é uma das melhores cartas Que eu tenho no meu deck Então eu vou ter Uma vantagenzinha Vai ter no Rocket League? Porra! Rocket League? Porra! Não, hoje não Hoje vai ter Hearthstone Porque eu tô focado Essa é a real E ele me matou Utilizando uma bomba negra Beleza Ele queimou as duas que ele tinha Sem problema Ahm Vai você Foda-se Tô com cinco segredos em campo A gente vai finalizar a rodada Se ele bater Foda-se Se ele não bater Foda-se Também A gente tá tranquilo Se ele descer Alguém muito forte Da hora Meu contrição Boa Se fode aí Tauri-san Seu otário Ah não Eu consigo sim Vou dar uma consagração Na próxima Xablau Ele vai passar Ele não vai bater Ele vai deixar Eu proteger dele aqui Pra eu não matar O Tauri-san dele Venha pra cá Espírito competitivo A gente enfia Um consagração Em campo Limpa o campo Ó Se liga Hum Kabum Que tesão Não Vou limpar o campo antes Kabum Vai ficar ali guardadinho A gente vai descer A guardiã E vai descer Um recruta E vai dar uma porrada Na cara dele Beleza The victory Is really close Muito obrigado BRGamers Pelo parabéns Pelo certo Se descartamos juntos Tô quase chegando Hoje uma da manhã Jogar pra caralho Fifa Ah foque Então o legal É que a gente tá Meio que bem Nessa situação Porque eu posso dar Aqui ó Vai ficar 11 barra 11 Aí eu vou bater 11 12 13 Não é bom o suficiente Então o que a gente vai fazer Vai ser se vingar Dele descendo um kabum Também E vamos na cara A vitória tá muito próxima Então deixa ele grande Ali eu não quero nem saber Se as vezes eu dou sorte De ele matar minhas duas bombas E as minhas bombas voarem nele E tirarem 4 e 4 E eu ganhar o jogo Vamos ver o que ele vai tentar fazer Ele vai tentar limpar meu campo Ele deve trocar Aí ó Bomba com bomba Vai vir o segredo Sacrifício Bater e vai tornar um monstro meu Vamos ver se ele vai conseguir limpar Todos os meus segredos E o campo Bomba na bomba Veio um vingar Tornou alguém Tornou a minha guardiã Bomba vai voar ali em alguém Se a bomba for na cara dele Tirar 4 Eu vou rir muito Uou Foi na cara dele Tirou 4 Se liga Ele vai arriscar Ele vai arriscar Mano O maluco é louco Olha essa vitória Olha essa vitória Mano Eu vou até Nossa sério Eu quero cortar essa porra Não sei quanto tempo de live foi Segunda partida Cortar Vai pro youtube essa aqui Você é louco Que tal é linda Que linda Velho A sorte Esteve do meu lado Já só esteve do meu lado Porra Jorge Piero Boas Não sei quanto tarde Não acabou de